Boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Vitor, eu sou diretor comercial da Essential Nutrition e primeiramente um super parabéns a todos os nutricionistas. Hoje é o dia deles, o dia de vocês, todos que estão aí conectados e a gente está bem feliz de estar podendo participar dessa comemoração e separamos vários convidados muito legais para as lives dessa semana. E estou aqui com a Ana Maria, que é a diretora comercial da Essentia Farma. Já está craque em live, né Ana? É, eu vim fazer uma companhia para o Vitor que não queria estar aqui sozinho. Hoje é meu dia de treinamento de live, meu primeiro. Mas eu quero parabenizar todos os nutricionistas, agradecer como o Vitor falou. Eu acho que a gente está aí desde o início da Essential Nutrition e na Essentia Farma também. A gente tem a confiança de vocês, a indicação em nossos produtos. Então, assim, somos super agradecidos e gostaria de parabenizá-los. Sim, são parte da história das duas empresas, né? Com certeza. Sem dúvida. E hoje a gente vai conversar, a gente vai conversar com o Dr. Vitor Sorrentino. Explicando um pouco, né? Eu quero que ele fale um pouco da importância do nutricionista no resultado clínico do paciente. Dessa equipe multidisciplinar que a gente tem hoje muito, né? Que é muito constante os médicos trabalhando em conjunto com a nutricionista. Então, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu acho que o Dr. já deve estar online. A gente já vai colocar... Vamos adicionar ele. Isso. Meu chá. E tem um aviãozinho aí embaixo. Quem quiser convidar um amigo para assistir. Essas lives, elas vão estar todas no nosso IGTV. Então, se quiser indicar para assistir depois, elas vão estar lá que vai. E a semana, todas as lives, às 9 da noite. Só na quinta-feira, às 20 horas. Então, aproveitem. Está adicionando. Será que ele já está online? Eu acho que não. Ai, meu Deus. Então, mas aí... Já vai entrar. Eu acho que daí dá tempo também de convidar os amigos aí. Não, já disparem. Eu disparei com a família, grupo de amigo. Mandei para todo mundo. E hoje era fechamento de mês. É fechamento de mês. E o Vitor está aqui. Já que a gente sai da empresa da fábrica lá, 10, 11 horas. Mas escapei para vir fazer a live aqui na sede da farmácia. E uma das coisas que eu falei para o Vitor, eu falei. Não, Vitor, essa você não pode faltar. Afinal de contas, ele está aí na frente do comercial da Ciential Nutrition. Eu falei. Tem que estar junto. Não, bora. E sexta é comigo também, né? Sexta é com você. Sozinho. 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 É, vou ter que treinar essa semana. Acho que eu vou mandar um WhatsApp para ele. A gente falou que põe agora um pouco. Só um pouquinho, pessoal. Já vamos começar. Tá lá. Entrou. Então, doutor, eu fiz aqui umas perguntas. Porque eu acho que tem um assunto bacana para a gente falar. Porque, né, tem o tema do teu livro, dos teus dois livros, é Segredo para uma Vida Longa. E eu acho que tem uma coisa, assim, algo que a gente vê nesses últimos tempos é o crescimento da nutrição. E o quanto que ela pode contribuir para resultado clínico. Então, assim, como que o nutricionista, ele contribui, né, na tua prática como médico. Eu queria que você falasse um pouco, porque você trabalha em conjunto com o nutricionista nas tuas clínicas, né? É, e o que a gente vê crescendo muito são as equipes. Já estava te ligando. Já estava te ligando. Vocês não me avisaram, né? Estava esperando que vocês me avisaram. Às vezes entro, assim, de supertanto. Está aí que o nosso volume está meio baixo. Agora foi. Está baixo? Está me ouvindo? Agora deu, agora deu. Agora está tudo certo. O nosso volume estava baixo. Ah, tá. Então, vocês vão me avisar. Estava esperando que vocês me avisarem aqui. De repente, vocês entraram, assim, de supertanto. Estão achando que eu sou fácil desse jeito aí? É? Eu falei... Não, a gente começou aqui a live, nada dele entrar. E eu falei, vai, Vitor, anima aí, anima aí. Eu vou ligar para ele. Minha primeira live hoje, doutor. Estou aqui, ó, estreando. Está ruim, assim, é? Eu tive que vir fazer companhia. Ele não quis vir sozinho. Não, eu vou te falar uma coisa. Tem uns caras analógicos que não dá para entender. O Vitor, com toda essa modernidade aí, querendo, sabe? Trazer modernidade para o Centro, não sei o que lá. E o cara não sabe entrar numa live direito. Não sabia. Não, tem um time aqui, ó. Estou eu, a Lani. Tem um time de profissão. Não, não sabia. Nem o botão que apertava. Perguntou para mim se eu que vou fazer a pergunta, se a ele estava super nervoso. O papel está com ela aqui, ó. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Doutor, boa noite. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui. A gente está aqui no Dia da Nutricionista. E queríamos bater um papo com você. Eu fiz aqui várias perguntas. É, trouxe umas perguntas, assuntos, né? Para a gente ir explorando aí. Porque as nutres, os nutres, são parte aí da história. Tudo que a gente afaga com o The Essential Nutrition. The Essential Nutrition está agora em setembro, né? Faz oito anos que a gente lançou a marca. Então, está sendo bem legal poder dividir com eles essa comemoração. A gente sabe que quando vocês lançaram, eu acompanhei boa parte do caminho de vocês aí. E era aquela coisa assim, daquela tensão no mundo da medicina e da nutrição funcional, da medicina funcional, para quando é que alguém vai lançar um produto top para a gente poder indicar para as pessoas. Porque não tinha essa coisa do... Está escuro aqui, né? Não tinha essa coisa do clean label, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande quando a gente ia prescrever alguma coisa. Porque tudo tinha cara de maromba. Era aquela coisa de, sabe? Era muito ruim de prescrever. Eu, que atendo boa parte da sua ciência, já é de mais idade, uma dificuldade imensa. As pessoas entrarem em uma loja que vende Whey, com aquelas fotos, com aqueles caras gigantes. E mais, encontrar produtos que realmente quisessem entregar qualidade. E mais do que qualidade, que tivesse, assim, até além da qualidade, que existiam já alguns produtos importados, mais qualidade, prestavam atenção nos ingredientes. E não só, assim, colocar proteína, na verdade. Mas, até com rótulo, né? Aquela coisa... Poxa, o paciente não se sentia que está comprando uma coisa que a vida inteira ele falou que o lar era bomba. Era problema de perder o rim ou o fígado, né? Então, puta, muito legal ver a história de vocês e ver como foi bem trabalhado tudo o que vocês fizeram. E vocês foram pioneiras nesse mercado. Eu fico muito agradecida, porque, assim, uma das coisas que a gente cuidou no início foi exatamente isso. O produto ter cara de alimento e não de bomba, que nem você falou, sabe? De uma coisa ruim para a saúde. Porque o nosso público era um público que estava muito focado em cuidar da saúde. Então, a gente queria continuar nessa linha. E eu acho que foi muito legal, porque a gente conseguiu mudar esse cara de suplemento. Eu lembro que a gente estava começando, o Paulo, né? Que é o nosso CEO, ele falou, cara, mas como é que vai ser a Essential, né? Como é que a gente quer ser visto e tal? Eu falei, ó, se a gente conseguir atingir uma meta, que é o suplemento que a minha mãe compre, que ela não tenha medo, quando eu tinha uns 16 anos, ela deve estar assistindo aí. Eu comprei uns aminoácidos que tinham rótulo com o cara malombadão e tal, ela jogou fora e eu fiquei de castigo. É sério. É sério. Eu fiquei assim mesmo. Hoje ela toma aminoácidos, ela toma proteína, toma todos. Mas, mãe, você jogou fora lá quando eu era moleque. É muito legal, né? Vocês fazem parte desse processo no Brasil aí de trazer um pouco mais de verdade nos rótulos e mais qualidade e verdade naquilo que deveria fazer parte da rotina das pessoas e não só de quem vai lá. Aliás, eu costumo dizer que o malombado é o que menos precisa disso, né? O cara consegue comer um boi cada vez, tal, pra atingir uma meta de proteína, tem mais tempo às vezes pra isso também, vive pra isso. Diferentemente das pessoas, o público em geral, né? Mas, ótimo. Não vou perder muito tempo aqui. Me alongando. Eu queria começar realmente parabenizando vocês e falar que eu estou aqui porque, bom, vocês sabem o quanto que eu acredito na marca. Foi, é a marca que eu dou pro meu bebê, né? Pro meu filho, que tem um aninho, um ano e um mês. Então, assim, aí vocês podem partir daí e entender o quão confiável é o produto da marca Essentio, né? Bom, muito legal. Muito legal ouvir isso. Muito mesmo. Obrigado. Você sabe, né? A Ana recebe as receitas aí direto aí do Miguel. Sim. Ela se manipulava e tudo mais. Desde que ele nasceu, foram vocês. É, eu fiquei muito feliz que logo que ele nasceu aí, pra quem tá ouvindo, a gente tá na parte da manipulação, a gente faz umas fórmulas e você, né, apesar dele ter sido amamentado pela Camila, você suplementou, né, complementou com fórmula. E aí eu fiquei muito feliz porque eu falei, você escolheu pra dar pro teu filho o teu bem mais precioso, uma fórmula nossa, eu sou super agradecida. Só pras pessoas entenderem, fórmula, gente, não é fórmula de leite, quando ela fala fórmula ali, porque muita gente confunde. É um complemento. É um complemento de vitaminas, minerais específicos pra ele. Aminoácidos, né? Então, doutora, eu fiz aqui umas perguntas, porque eu acho que tem um assunto bacana pra gente falar, porque, né, tem o tema do teu livro, dos teus dois livros, é Segredo pra uma Vida Longa. E eu acho que tem uma coisa, assim, algo que a gente vê nesses últimos tempos é o crescimento da nutrição e o quanto que ela pode contribuir pra resultado clínico. Então, assim, como que o nutricionista, ele contribui, né, na tua prática como médico? Eu queria que você falasse um pouco, porque você trabalha em conjunto com o nutricionista nas tuas clínicas, né? É, e o que a gente vê crescendo muito são as equipes multidisciplinares, né? Então, é muito. Eu posso dizer pra vocês que isso eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo depois de eu ter criado, porque quando eu entrei nessa área, eu falei assim, ah, eu entro fazendo aquele que é o ideal de fazer, né? Não precisava sair da cirurgia plástica e pra mim, pra trabalhar com isso é um prazer tão grande, mas eu falei assim, ó, paciente que chega aqui e que eu falo que fundamental ele procurar um nutricionista e eu sabia que 80% não ia procurar, que aquele que estava aqui assim, ah, eu vou usar esses suplementos do Vitor aqui, vou entender o que ele me falou a respeito da alimentação, por isso que eu sempre gostei de até entender sobre a alimentação, pra poder orientar a respeito dele, né? Falar sobre a ciência dos alimentos e eu percebi que, então, os efeitos que eu esperava não eram os mesmos, batia na segunda consulta, falei, e aí, consultou com os senhores, ah, mas é que eu não sou muito de dieta, não é uma questão de dieta, eu dependo da estratégia alimentar, eu dependo se eu faço, e eu percebi, quer saber, então vou fazer o seguinte, vou botar dentro da minha clínica, primeiro passo, não adiantou. correria, paciente de tudo que é lugar do Brasil, às vezes tem que pegar voo, naquela época era pouquíssimo médico que tinha coragem de se expor, como eu, né, de fazer o trabalho, com a parte funcional, com o suplemento, sabe? Até que um dia eu condicionei, falei assim, foi muito rápido, falei assim, quer saber, eu vou cobrar muito mais caro do que eu cobro hoje, mas eu vou ter funcionários na minha clínica, ou seja, o nutricionista não vai ser um parceiro, vai ser um funcionário, e a partir daí, sendo um funcionário, ele é obrigado, o paciente, pagou para o Vitor, já está incluído o nutricionista, pagou para o Vitor, na época era educador físico também, aí depois eu mudei, educador físico eu passei para outro médico, que eu achei que agregava mais ali do que eu idealizava para o paciente, e o nutricionista, então, sempre foi a obrigação, e os pacientes que estão me assistindo aqui, eles devem estar cansados de ouvir a mesma coisa, hoje não foi diferente dos últimos dois casos, principalmente, preste atenção no que o Vitor fala, entenda o que o Vitor entende da sua doença, do seu problema, só isso, eu só preciso que você entenda isso de mim, deixa esses, a paciente fica na minha clínica geralmente três horas, ele vai passar por um médico, depois por mim, e depois pelo nutricionista, por que o nutricionista por último? Porque eu quero que ele foque no nutricionista, e eu não estou falando aqui da boca para fora, mas se ele não entender o plano alimentar, 90% dos meus resultados, mais depende do plano alimentar, só não depende daquele indivíduo que vem pronto, já está se alimentando bem, e tem uma disfunção hormonal, alguma coisa que aí, tudo bem, ou um sono, alguma coisa errada, se não, o resto, eu dependo da alimentação. Eu sempre idealizei isso, Ana e Vitor, apesar de muitos nutricionistas não entenderem sobre isso, eu fui o primeiro, cara, adentro de uma clínica, construir uma equipe transdisciplinar, não era uma consulta em que, assim, ah, eu sou equipe multidisciplinar, eu indico pro nutricionista que vai, daqui a dois dias, ou sei lá, quando vê um paciente, ou está dentro do hospital, não, não, é uma consulta em que, obrigatoriamente, ele passa por todo mundo. Eu, obviamente, coordeno a equipe e eu oriento, antes de chegar, um médico que era antes de mim, antes era o antropofísico, e oriento o nutricionista do que eu acho a respeito dos exames laboratoriais e discuto com o nutricionista o que a gente vai fazer a partir dali em relação ao plano alimentar. A partir dali, a liberdade é do nutre, do que ele vai fazer. Eu sempre deixo claro para os pacientes, preste atenção no plano alimentar, sem isso não tem como, porque muito paciente ainda tem aquela mentalidade. Não, o nutricionista vai para a dieta, vai emagrecer. Está longe disso. Para mim, o nutricionista que trabalha com emagrecimento, ele está fazendo uma conta de mais ou menos. O matemático está fazendo a conta de mais ou menos. O básico, o resto, imagina, a nutrição hoje é a prevenção de doenças, o gerenciamento de doenças. Eu sempre dei muita importância, continuo dando e dando muito apoio para essa área, estudando muito nutrição e dando aula para nutricionistas também. Porque eu acredito que não cabe, é impossível. Eu luto muito, eu brigo muito, né? Não pode tu, adulto, nutricionista, não sei o que, e teu filho não ter. Não pode tu, não sei o que, durante a vida, quer emagrecer, vai no nutricionista, ou então vai no médico, tomar remédio e, porra, não aprende sobre alimentação. Vai casar, quer emagrecer e na hora de vai engravidar, não tem nutricionista. Não existe isso na minha cabeça. Tem uma tensão imune, vou no aromatologista, vai nutricionista também. Tem um câncer, vou no oncologista, vai nutricionista. Tudo tem que ter um nutricionista. É impossível pensar em desconectar isso. Não tem condição a não ser aguda. Infartei, foi de outras condições. Que bacana você estar falando isso, porque é verdade. A gente vê hoje a busca que está, mudou também um pouco, assim, você falou da criança, né? Antes, você via a mãe cuidando, né? Se cuidando, o pai se cuidando e a criança numa alimentação completamente errada. E hoje tem muitas nutricionistas já em materno e infantil. A mãe já começa a cuidar da nutricionista desde a gravidez, acompanhando desde a gravidez, quando o bebê nasce. Muito bacana você falar isso. Um dos assuntos da semana vai ser com a doutora Andréa Frix. É. Ela é minha parceira, minha amigona e é mãe de coração. E ela é a quem trata o Miguel, né? Nutricionista materno. Sempre dou esse apoio. E eu acho, Ana, que um dos, até falando para os nutricionistas aqui, sabe? Um dos empecilhos ao nutricionista, né? O que faz ainda as pessoas não valorizarem tanto quanto deveria ser valorizado? É algo que eu tenho muito receio de que aconteça na nutrição, o que aconteceu na medicina. Por que a medicina está tão desvalorizada hoje em dia? O médico é inimigo do médico. É o médico um querendo saber mais que o outro, denegrir o outro, falar mal do que o outro faz, nunca elogiar um outro colega e tal. A nutrição, infelizmente, sempre acontece a mesma coisa, né? Começa a crescer um pouco mais em importância, o que acontece? Briguinha de ego entre nutricionista e não só entre nutricionista. Eu sou nutricionista, o médico falou em plano alimentar, amigo, faz o seguinte, faz bem o teu negócio, que tu sabe muito melhor fazer isso do que o médico que não estudou a nutrição. Tu não precisa denegrir o médico e vice-versa o médico não precisa. Então, essas briguinhas, infelizmente, diminuem o padrão vibracional, inclusive, dessas pessoas. Então, eu acho que se fica aqui um conselho já inicial, eu acho que a importância da nutricionista, não vamos muito longe. Quantos nutricionistas já falaram mal de mim? Cara, eu sou o cara que mais dá apoio de todos os médicos. Eu não conheço nenhum médico no Brasil, nenhum, que dá mais apoio e valor à nutrição do que eu. E pra quem fala mal de mim quando eu vou falar sobre um alimento? Não é que eu não possa ser falado mal de mim. Cara, tipo assim, o cara representa a nossa profissão, cara. Nunca fiz um plano alimentar, não vou roubar o paciente porque eu tenho nutricionista na minha cliente do emprego para o nutricionista, não é o maior valor. Então, o que acontece é que muitas vezes os próprios colegas acabam diminuindo a profissão. Tomara que a nutrição não entre nessa vibração, sabe, Ana? Que os médicos, essa aí é um inimigo do outro, infelizmente. Por quê? Parece que estão todos insatisfeitos porque está faltando paciente pra eles. E a nutrição, ela está ganhando o paciente de médicos. E só a nutrição pode destruir ela mesma. Porque não tem como destruir a nutrição, tá entendendo? É tão fundamental e é tão óbvio na cara, hoje em dia, da importância que o nutricionista tem que se valorizar, deixar o colega de lado, deixar o outro médico de lado, outra pessoa de lado e fazer bem feito o seu trabalho. Ninguém substitui o trabalho nutricionista. É, eu vejo assim, né, como eu tô na essência desde quando começou, há 16 anos, eu acompanhei assim, e que você acompanhou na medicina, esse crescimento da nutrição, como você tá dizendo. Hoje tem mais nutricionista e muita nutricionista. Então assim, eu vejo hoje elas estudando mais, né, a gente vai em congresso de nutrição, é o dobro de pessoas do que um congresso médico. Mas cada ano mais congresso, né? Mais, mais. E eu vejo que assim, é difícil hoje, uma pessoa que cuida nessa área da medicina que você atua, né, que a gente atua mais, que a gente atende mais clientes nessa medicina preventiva, é difícil você ver uma pessoa que não passa por uma nutricionista hoje. Assim, a nutrição eu acho que virou algo que as pessoas estão tendo mais acesso, antes era bem menos. Então isso que você tá dizendo da nutricionista, né, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Hoje tem muito espaço pra nutrição. Mais e mais, e elas estão se especializando em determinadas áreas, ou a parte de performance, ou até a materno infantil, como a gente tava dizendo. São várias áreas que elas atuam, então eu acho que tem espaço pra todo mundo mesmo. Não tem como acabar com a nutrição, a nutrição só tem a crescer. Só a crescer, é que nem a medicina, né? Minha preocupação é o seguinte, a Ana, a medicina é insubstituível, realmente, entendeu? Mas por que que é uma área que tá tão machucada? Uma desconfiança dos médicos, aquela coisa de um querendo, uma soberba, né? Por quê? Porque a própria área se destruiu. Quando tem uma área em ascensão, aliás, os povos são assim no mundo, né? E a gente, cabe a nós romper esse ciclo. Quando um começa a se sobressair, quando um povo, historicamente, começa a se sobressair, ou um grupo, não só um povo, um grupo, ele se autodestrói. O ser humano é autodestrutivo, no final das contas. Então, nutricionistas têm que puxar o troço pra cima, puxar, para de denegrir vocês mesmos falar, sabe? Querer mostrar que... Vou te dar um exemplo, Ana. Há quanto tempo se sabe que, realmente, ficar comendo muito carboidrato à noite, normalmente engorda o gordo. Ah, mas não é bem assim, isso é carbofobia. Cara, não fica tentando mostrar que tu sabe mais do que os outros. Porque se o cara, pro paciente, que sempre fez isso, sempre emagreceu, cortando o cabelo de noite, não tenta vender a roda mágica. Não mente, não precisa mentir. Não precisa inventar que só tu agora sabe uma técnica. Pra que, durante cinco anos, nos últimos cinco anos, pelo menos, todos os nutricionistas falando mal não, porque não é bem assim, porque tem que entender, e agora o que se fala? Em crononutrição. Porra, que porra é essa, gente? Do crononutrição. Que nome bonito pra falar do quê? Do básico. Não ingira alimento de alto impacto glicêmico, muito tarde na noite. Mas não é pra todo mundo? Claro que não é pra todo mundo. Agora, poxa, se a maioria fizer isso, vai ser beneficiado. Então, por que querer vender uma mágica pros pacientes? Porque aí que tá o pulo do gato de quando a gente começa a se destruir. Porque isso já gera um grau de desconfiança no paciente. Fala assim, cara, esse médico tá querendo vender um negócio que só ele fala. É coisa estranha. Daqui a pouquinho, esse nutricionista tá querendo só ele falar. Mas pra ele falar que funciona, isso não funciona, que tá totalmente errado, o que que ele faz? Ele denique toda uma outra geração de nutricionistas que conseguem resultado desse jeito. Então, o que que ele faz? Ele detona uma teoria de vários nutricionistas, porque é válida. É válida. Se funcionou com o paciente, tá tudo certo. Pra quê? Pra mostrar que ele agora tem um conhecimento acima daquilo, não sei o quê. E volta e meia, o que vai acontecer? O mundo dá volta mesmo, que a verdade aparece. O que que aparece agora? De novo. Comer muito tarde, impacto glicêmico alto. Não é bom. Aquilo que a gente sempre soube. Então, esses são os meios, os medos que a gente tem. Quando começa um... Aqui no som a gente fala assim, engalfinhar. Sabe? Querer um aparecer mais que o outro. Cara, a nutricionista é sensacional, é isso aí. Mas assim, pô, começando feijão com arroz ali, não tô falando da comida feijão com arroz, né? Pô, não tenta inventar muita coisa. Faz o que dá certo. E aí, depois, você vai melhorando sem querer mostrar que você é o único que sabe aquilo ali, porque é totalmente diferente de todos os outros. Tá aí o conselho. Doutor, o que que eu quero... Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, tava falando aí que você tem nutricionista na tua clínica, que você trabalha com eles. Quando você começou, como você decidiu... Porque isso é cirurgião plástica. Você decidiu ir pra essa medicina. Quando você chegou, você já não tinha... Você não tinha nutricionista. Você tinha... Você começou a tratar alguns pacientes sem a nutricionista. Qual que é a diferença que você pode dizer aí da nutrição? De antes e depois? Tipo, ah, o paciente que você pega... Por exemplo, o paciente que você falou que ia com você antes de você ter nutre, você indicava, mas ele não ia. Qual que era o resultado que você tinha na parte que você cura? Trata aí, sei lá, hormônios, fadiga adrenal e tudo isso com alimentação errada. Eu queria... Porque assim, tem muita gente que tá assistindo essa live, não só nutricionistas, né? Tem um público aí que é os nossos seguidores e os seus seguidores. Isso daí eu acho que vai esclarecer muita gente dessa importância. Se você conta o resultado clínico, fala, olha, eu tinha paciente... Sei lá, conta alguns casos clínicos que você lembre. Sabe? Ah, o paciente ficou 5 anos comigo e sem alimentação não tem como. É, então, Ana, eu acompanhei muito a evolução da nutrição, né? Então, imagina que eu comecei a trabalhar com nutricionista há 11 anos. Por que que eu comecei? Porque o que mudou a minha vida foi a nutrição, né? Eu comia muito mal. Eu fui diagnosticado com deficiência. É, você foi obeso, né? É. E aí eu tava com deficiência de atenção, tomando três remédios controlados, mais um outro remédio. Então, tava me sentindo muito mal, faltava saúde pra mim. E o grande lance foi, inicialmente, trocar... Fazer uma alimentação restritiva. Na verdade, no começo era restringir aquilo que eu sabia que não era saudável. Eu não sabia ainda colocar as coisas, trocar pelas coisas saudáveis. Mas, enfim, só excluindo aquele mais nocivo já deu muito certo. Então, eu percebi. Bom, se isso foi o principal pra mim, e alguns desequilíbrios, outros metabólicos, eu corrigi isso com suplementação, eu preciso, necessariamente, gerar esse impacto nos pacientes. Então, falando sobre alimentação, eu percebia que, ao falar, já boa parte tinha parte dos seus sintomas melhorados. Foi, putz, imagina a hora que for um plano alimentar mesmo, e não simplesmente eu falar pra ele, olha, eu acho que aqui tá te inflamando mais, aquilo ali. Aí, os resultados se sobram, saíram de tal forma, Ana, que eu lembro muito bem, eu acho que há uns oito anos, eu dando uma aula num congresso. Aqui foi o primeiro congresso da longevidade lá. Eu era o único garotão. O resto eram 12 padestrantes. Brasileiro tinha um ídolo que tava organizando, mais botaram o Henry, mais eu. E eu era o gurizão, o Silvio João Pacho, na minha cabeça, lá. Eu entrei, eu sou muito espontâneo, né? Quem me conhece, eu sou meio verdadeiro demais, até. Eu olhei aquele auditório, tinha umas 300 pessoas, e falei assim, onde é que vocês estão, hein? Como assim? Eu tô vendo um monte de médico aí, com 60 anos, o que eu tô fazendo aqui pra ensinar o que a vocês? Qual é o medo de vocês se exporem e fazerem algo diferente? E aí eu vi que não era só o medo de se expor. Era o medo de se expor sem a capacidade de visão. Qual era a visão do médico ali? Há muitos anos trabalhando sozinho, em horto molecular, a suplementação, sozinhos. Cara, sem nutrição não tinha condição. Era óbvio que não tinha condição. Então o que eu tinha visto já lá? Pô, então eu tenho algo a acrescentar pra esses caras. Poxa, divide dinheiro, cara. Aproveita pra dividir dinheiro e ganhar resultado de paciente. Assim é que foi uma grande diferença na minha vida. Claro que eu acabei aumentando, como eu não ia trocar o dinheiro de cirurgia e fazer isso, porque eu gostava. Então, cara, vou ganhar um pouco menos, vou cobrar mais. Mas eu dividi com os nutricionistas. Aqui, claro, dividi. No final das contas, era mais parceria no começo, depois eu contratei mesmo. E eu condicionei. Então, assim, é imensurável. Tanto que eu passei a obrigar os pacientes a passar com o nutricionista, porque aqueles que passavam, o resultado era muito diferente. Só que ainda naquela época, de 11 anos atrás, as pessoas tinham uma noção de que nutricionista era pra emagrecer. E a pessoa, mas eu não quero emagrecer, Vitor. Mas quem disse que eu acho que tu tem que emagrecer? O negócio é que tu tem uma depressão, se não é melhorar a alimentação, não tem como. E os resultados vinham a galope, né? Então, foi muito rápido a minha ascensão no Brasil. Acho que vocês lembram disso. Foi de uma hora pra outra, aparece Vitor. E do dia que surgiu isso, o cara do João Pacheco falando, ficou famosinho de Instagram. Eu ficava dizendo, por quê? Simplesmente porque eu entendi que eu, sozinho, eu era muito menos de trabalhar em conjunto. E que, pra mim, o mais importante, por incrível que pareça, não era o dinheiro que me sobrava no final. Era o resultado. Por quê? Porque se o resultado é positivo, tu pode cobrar o que tu quiser depois. Dacana você estar falando isso, porque eu acho que isso, como a gente falou lá no início, mostrar pras pessoas a importância desse conjunto médico-nutricionista. Porque muitas vezes, lá no começo, que nem você falou, ficou famoso com o resultado. Porque eu acho que a propaganda do boca a boca, né? Tipo, a pessoa vai, passa por você, daí fala, pô, esse médico é bom e tudo mais, mudou minha vida. E dá um clique mesmo. E a pessoa se sente muito melhor quando muda a alimentação. Então, é muito legal isso de ver a importância mesmo da comida. Quantos por cento você diria no resultado clínico? Tipo, você fala, olha, parte da alimentação. Eu posso te falar que, em média, Ana, em média, tá? Eu posso te falar seguramente. Sabe por quê? Porque, bom, independente do caso, tá? Independente do caso. Mas eu posso te falar hoje, porque hoje o Vitor, do passado, que atendia muita gente, que é outro tópico que eu vou dar, que atendia muita gente pra definição corporal, era isso que elas queriam no meu passado. Porque, pô, cirurgia plástica, e era isso que eu queria dar. Saúde e melhor, decomposição corporal, de pele, de tudo mais. Porque quem operava, pô, nossos resultados eram outros, entendeu? Mas, a partir do momento em que a coisa tomou uma monta muito grande, eu passei a atender muito mais doentes crônicos do que pessoas com a composição corporal, pra mim, virou fazer conta de somar e subtrair. emagrecer, ficar fortinho, ficar fortinha, melhorar a libido. Isso que todos os médicos, blogueiros, né? Eu já fui, né? O médico um pouco mais, assim, só foto sem camisa. Eu não critico, porque é uma frase, né? É um médico integrativo, o que ele quer virar, né? Na verdade, ele quer virar primeiro uma pessoa... Como ele descobre o mundo dos hormônios, começa a usar hormônio e tal, e aí fica fortinho, fica bonito, começa a postar aquelas fotos de galã e tudo mais, que eu já fiz bastante quando eu era mais novo também. Então, eu não vou negar, não vou negar. Eu era solteiro, né? Aquela coisa, né? Então, tu não entende o amigo aqui, né? Então, mas, enfim, passa essa fase, né? Não vou estar sem camisa, não. Não, não, as camisas bem abertas, coisas assim, sabe? Mas, eu digo por que essa fase de pegar esses pacientes que querem ficar bonitinhos, né? Definição corporal. Isso é só mais subtrair, sinceramente. Hoje, eu atendo 80% dos pacientes que eu atendo são problemas mais sérios. É muito mais legal de resolver. Porque tu vai muito mais a fundo. Como? Ficar fortinho ou não? Não depende tanto, assim, de nutrição quanto tu sabe usar o hormônio, né? Depende, mas, assim, pô, dependendo da quantidade de hormônio que tu usa e de combinação que tu usa, que a gente sabe usar essas ferramentas, tá? Bom, dou aula disso, né? Eu tenho um curso, eu e o Tanuro, vocês já estiveram lá muitas vezes, a gente dá aula de como os hormônios podem ajudar nisso, nesse processo, né? Com uma alimentação que nem precisa ser tão, assim. Agora, como isso virou muito fácil pra mim e eu atendo muita gente com doenças crônicas. Então, só hoje, pra te dar uma noção pra vocês, eu tive paciente com Parkinson, tive uma pessoa com uma depressão e uma falta de vontade de tudo, que não tem remédio que resolva, outra pessoa que tá com dificuldade de ingerir alimento, tal é o grau de intolerâncias alimentares que ela tá, enfim, é florida demais no meu dia, né? Então, eu atendo muita gente com depressão, com ansiedade crônica, com déficit de atenção, com problemas digestórios muito sérios, com síndrome de intestino irritável, com doenças autoimunes, pós-câncer, que é prevenida doenças cardiovasculares, ou teve doenças cardiovasculares, diabetes, potentes, pô, você tem tanta gente inflamada, que eu posso te falar seguramente, Ana, e o Márcio, que é o nutricionista que tá comigo hoje, aqui, porque a Andréia, eu tenho dois nutricionistas na minha equipe, dois, tá, a importância. A Andréia Bassuino, que de repente tá aqui, mas ela tá com um bebezinho, então talvez ela seja um bebezinho, e o Márcio, que é um nutricionista, que adora intestino. Eu posso dizer, e eles estão, assim, aqui, se o Márcio estiver, pra afirmar, 80% do resultado que eu tenho, e olha que eu deixo muito claro pros pacientes, é da alimentação. Porque o suplemento, né, ele é um complemento que faz toda a diferença. Mas sozinho, pras doenças crônicas que eu trato, não faz diferença. Infelizmente, você diz, ah, não, é só colocar, é que os médicos integrativos, eles têm isso aí, infelizmente, eles não, boa parte deles, entrou, por uma oportunidade de mercado, né, mas, poxa, tem os médicos ficando famosos aí, vou pegar mulher, vou ganhar dinheiro, eu entendo isso, né, eu entendo, é uma fase, às vezes, né, e vou ganhar dinheiro, vou ficar famosinho, vou virar blogueiro, tirar fotos em entrevista. É sedutor, né, é sedutor. Cara, é sedutor, mas isso aí, tu vê, pra isso, ele não consegue dar tanto valor à nutrição, porque ele não estuda a fundo da nutrição. Então, e mesmo se ele estudar, ele não vai roubar o lugar do nutricionista, mas ele aprende a fazer um modelo de alimentação, às vezes, e que tá certo, o básico, não é difícil de fazer, tanto que esses coaches, por exemplo, que tem aí, que vendem dieta pronta e tal, dá resultado, não cabe ao Vitor falar mal disso, se eu olho o resultado de uma paciente, tá bem, vou falar o quê? Ah, mas tu fez dieta com coach, não é nutricionista, não é médico, tu usa suplementos, usa hormônio, cara, se o resultado tá bonito, eu vou aplaudir, que legal, deu certo pra ti. Não tem esse medo de concorrência, sabe? Mas, às vezes, essas pessoas não têm noção do valor da nutrição, porque, às vezes, também, o nutricionista, grande parte, tá se posicionando no mercado errado, tá mostrando que só pra emagrecimento, não, para que tem um mundo da nutrição, doença autoimune, pra câncer, pra tudo, é muito importante. Então, é totalmente diferente o resultado do nutricionista. É uma definição, só complementar, uma definição que eu gosto muito, né, porque desde que eu vim trabalhar na Essente, eu trabalhava na área de telecom, celulares e tal, sempre gostei de alimentação, suplementação, sempre treinei. Uma definição que eu gosto muito é a medicina, a medicina ou a nutrição do estilo de vida, né, então tem várias definições, preventivo, integrativo, a medicina e a nutrição do estilo de vida, eu acho que quebra um pouco esse paradigma da coisa da dieta, que a pessoa já vem com uma negatividade, porque ela acha que ela vai sofrer, dieta igual sofrimento no futuro, mais ou menos isso. A medicina e a nutrição do estilo de vida, você previne doenças, cura doenças, e aí você muda o ambiente na casa inteira, né, a gente estava falando de, ah, se a mãe faz dieta e o filho não faz, a gente começa a ver que essa nutrição, essa medicina, começam a contaminar beneficamente a casa inteira. É, cara, é sensacional, enxergar a virada de jogo, né, quando eu fiz medicina, eu acreditava que pra que ir no nutricionista? Não precisa emagrecer, olha que pensamento pequeno, mas é um pensamento ainda de muitos brasileiros, isso quer dizer, nós precisamos posicionar a nutrição no papel que ela tem, eu faço isso todos os dias, né, clima? Eu deixo muito claro que meus pacientes que estiverem aqui são prova viva, eu sempre falo, não esqueça, agora você vai com o principal agente da sua transformação, e eu preciso entender, organizar essa equipe, agora sem o plano alimentar, até pra colocar a responsabilidade dos pacientes, sem o plano alimentar, não precisa ser, às vezes precisa ser radical, né, às vezes não, precisa ser radical, mas sem aquilo ali, a gente não vai conseguir resultado, e nas doenças crônicas que eu atendo, é maior das verdades, não tem como começar sem melhorar o trato digestivo e o aporte nutricional, não tem como, é uma fruta inesgotável de inflamação, é, uma das perguntas que eu coloquei aqui foi exatamente isso, né, sobre doenças crônicas e doenças autoimune, porque, é como você estava falando do suplemento, né, o suplemento, ele é um complemento, muitas vezes a pessoa vai, ela começa a tomar vários suplementos, ou mesmo lá, você vai lá, passa em consulta com você, você dá todos os medicamentos, mas a alimentação está totalmente errada, ela vai praticamente anular o efeito daquilo tudo que você está dando como complemento. Ela pode até anular, né, Ana? Oi? Ele pode até anular algumas coisas, né, eu costumo dizer assim, né, tem gente que me leva, às vezes, um pai e uma mãe lá, paciente antigo já, né, faz assim, pô, eu vou trazer, eles não vão mudar a alimentação, ajuda alguma coisa? Ué, ajuda alguma coisa, óbvios, eu normalizar uma vitamina D, já ajuda, eu estou falando de vitamina D que todo mundo conhece, imagina melhorar uma B12, imagina melhorar um ácido fólico, melhorar um zinco, seria tudo junto, mais um nível de testosterona, mais um nível de estradiol na mulher, seja lá o que for, a gente vai, das coisas mais conhecidas para as coisas menos conhecidas, botar um piquenogenol, por exemplo, em um bico descartivascular, faz uma diferença absurda, mas aí, né, Ana, é, o efeito poderia ser tão melhor, como eu, com mudanças pequenas, às vezes, às vezes, é uma questão de tomar mais água, é um troço absurdo, entendeu? O que não se atenta, é um fato disso, tá para provocar um efeito gigantesco, e outra coisa, né, Ana, é a possibilidade de, ah, mas eu tenho preguiça disso, ah, não dá tempo do meu dia, tal, tem complementos e complementos, tem coisas ali que eu, que eu posso substituir uma refeição, que não equivale a uma refeição, saudável, mas equivale muito mais do que uma refeição lixo, então, só isso já muda, e como hoje é palatável, diferente do passado, então, era um esforço, antes de tomar um complemento, alguma coisa, eu lembro, na minha época, eu tinha que tomar aqueles aminoful, um troço, parece um xarope horroroso de aminoácidos, para tentar ficar forte, tal, e hoje em dia, não tem nada a ver com ficar forte, até se usa para isso também, mas hoje em dia, é uma substituição de uma refeição, na correria do dia a dia, então, poxa, só esse tipo de dica, né, não sei se a pessoa incorporar, já vale muito, agora, claro, se continuar com o estilo de vida, muito ruim, uma pessoa com doença crônica, doença crônica, não resolve, aí não adianta. O suplemento é muito conveniente, né? Deixa eu pegar, deixa eu pegar algumas propostas. Eu boto um conveniente, mas a gente, como é que a gente ia ter a quantidade de ômega 3, cara, numa alimentação, para compensar a quantidade de ômega 6 que a gente ingere? Não tem jeito, entendeu? Eu vou te dar um exemplo, eu, eu, Victor, eu, por conta de alguns polimorfismos meus, né, que me levaram a ter o diagnóstico que eu tive, e tudo mais, cara, eu funciono com 5 gramas, gramas, de ômega 3 por dia, então eu não estou falando de 5 gramas de comprimido, que tem ácido grácio poli-insaturado, ácido grácio saturado lá dentro, eu estou falando de ácido grácio poli-insaturado em ômega 3, então não tem como, ah, teria como vida na natureza? Como? Se você for na natureza, eu ia morrer mais cedo, primeiro, na natureza nós morreríamos mais cedo, segundo, eu não teria essa quantidade de ômega 6 que a gente ingere, e muito menos quantidade de estresse, não tinha telefone, não tem poluição, muda tudo, infelizmente as pessoas ainda têm uma noção de que, não, ela não vai suplementar porque não é natural, então faz o seguinte, o abandono do celular que não é natural, toma água do riacho que não é natural, muda tudo, então a suplementação nos ajuda demais, sim, só que, infelizmente para doenças crônicas, problemas mais sérios, ou muda a alimentação, ou fica muito difícil de ter uma melhora realmente. Quando o paciente chega para você, por exemplo, vai passar pelo teu nutricionista, qual que é uma das primeiras coisas que vocês mudam? Porque assim, você pega uma pessoa com mal hábitos, então a pessoa chega ali, ela tem hábitos alimentares, que realmente vai, você precisa mudar aquilo, por onde você começa? Para ter mais adesão? Por onde você começa? Qual que é o primeiro? o açúcar, o glúten, hidratar mais? O que você muda primeiro? Olha como mudou as coisas. É, olha como é que mudou as coisas. Eu, há 11 anos, o que eu fazia? Eu falava, eu só entendia de uma coisa, aquilo que tinha mudado na minha vida, inicialmente. Eu falava assim, tira os produtos com glúten e com lácteos. E era brincadeira, parecia brincadeira. Todo mundo melhorava um pouco, às vezes totalmente. Aí veio o negócio, é, porque esse negócio de glúten e lactose é mito e tal, cara, quem tira pode falar se é mito ou se não é. É simples, fala o seguinte, em vez de ficar discutindo, eu sou nutricionista foda, isso é mentira, testem 30 pacientes, pega 30 e fala 15, tira 15, não tira um mês, vê quanto vão se sentir melhor e quanto vão se sentir melhor. É inevitável, a coisa vai acontecer, mas claro que evoluiu muito, qual era o negócio do glúten e lactose no passado? Não tinha produto sem. Ou seja, era comida de verdade. Tirava glúten e lácteos, não sobrava doce, não sobrava pão, não sobrava farinha, biscoito, o que sobrava? Comida. Claro que era esse o grande resultado. Também, né, também. Mas aí, hoje em dia, eu sempre começo, o que eu acho mais importante, é como eu já tenho um paciente que chega a mim, que já está esperando ali seis meses a consulta, então ele já pesquisou algumas coisas, ele já percebeu que algumas coisas, às vezes ele já tinha que mudar. Então, para mim, tem dois pontos. Primeira coisa, limpar a alimentação, para comer mais comida de verdade, esse é o ponto. Mas, boa parte dos pacientes, e comer mais comida de verdade, não é restringir carne, não é comer comida de verdade. Arroz e feijão, como eu sei que arroz e feijão não vai no café da manhã, nem de tarde, então eu sei que ele não vai ultrapassar tanto a cota, né, então esse seria o inicial. Como o paciente que chega a mim, ele já vem meio esgoalepado, esgoalepado na terra galdéria aqui, já vem meio ferrado, sabe, com muito, muito problema, então teria um passo além, que é tornar a alimentação o mais anti-inflamatória possível, esse seria o passo além. Aí, o que é anti-inflamatório? Realmente, a gente vai evitar a farinha de trigo, a gente vai evitar a farinha de arroz, que aumenta muito a glicose no sangue, a gente vai tentar mais farinhas de oleaginosa, se for recorrer à farinha, a gente vai consumir carnes, moderadamente escolher se ele está exagerando muito, num tipo a gente troca, isso é uma questão de jogo de cintura, para que a alimentação dele mude o padrão, e aí torne-se mais anti-inflamatória para ele, porque cada indivíduo tem um padrão, tem uma identidade biológica. Bom, mas como muitos fizeram as duas partes comigo, porque eu vou te dar um exemplo, o paciente marca a consulta hoje, vai ter daqui a seis meses, o que ele faz? Já que se ele estiver ferrado, ele vai tentar alguém. Quer dizer, vai resolver e não vem, vou ficar muito feliz. Quanto mais cedo o paciente resolver, se não for comigo, ou for comigo, eu tenho que aplaudir, não vou ficar triste. Agora, muitos chegam até mim, e já tentaram uma outra coisa. Então, uma ou outra coisa já fizeram. Aí, eu vou para o terceiro aspecto. Assim, já que grande parte dos doenças crônicos está com o intestino totalmente hiperpermeável, já tentou de tudo, já está, a integridade intestinal já foi para o saco há muito tempo, então, eu vou para o terceiro aspecto. Assim, putz, já entrou com isso de verdade, está comendo bem, já é mais restringir certas farinhas e tal, que necessariamente vai cair num low carb misturado com o mediterrâneo, esse segundo aspecto, mais anti-inflamatório e sem aquele impacto glicêmico. O paciente vem muito ferrado, ele vem com excesso de peso, resistência insulínica, e aliás, a resistência insulínica geralmente está na base de boa parte dos problemas dele, então, a gente vai para o terceiro aspecto, focar em intestino. Bom, aí focar em intestino é uma festa, porque as estratégias são bem restritivas, eu evito ao máximo ter que recorrer a isso, mas boa parte dos meus pacientes, vou dar um exemplo, hoje eu tenho 17 pessoas, aqui em Porto Alegre eu tenho 7 por dia, em São Paulo 8. destes 5 pacientes, eu comecei com estratégias restritivas alimentares, não tinha outro jeito, e eu deixei bem claro para eles, é por isso que eu falo que a nutrição, no meu caso aqui, com o nutricionista, ele é que recebe os moros de pindos, os pacientes chegam e vão falar assim, ah, porque tu, eu, já vi que tu vai me cortar tudo, eu não vou cortar nada, não. É o nutricionista. Coitado. Até o Márcio, engraçado, o Márcio entrou comigo no momento que agora a Andréia teve bebê e ficou em casa, e a Andréia comigo pegou um ritmo, que ela sabe que é um ritmo acelerado ali, eu exijo que dê a dieta na mesma hora, porque esse negócio de levar para casa a dieta, o paciente desanima, não, sabe, um monte de coisa. Já sai com a dieta já. Cara, não acontece, sai. Então, pensamento rápido, o paciente está falando, acelerado, cara, eu já fiz todo o papel. O nutricionista não precisa prescrever suplemento, a maioria sou eu que prescrevo, ele vai uma ou outra coisa, não precisa avaliar o paciente, pesar, medir, nada. Chega tudo mastigadinho. Agora, pô, é uma bomba fazer um plano alimentar. Tem uma hora para fazer um bom plano alimentar e, claro, volta e meia, no caso, muito complexo, muito, eu vou fazer uma fase, mas entrega hoje de noite, então, esse é o prazo, né. enfim, gente, eu sei que como os pacientes, às vezes, são muito complicados, né, o caso muito complicado, se a gente não fizer uma restrição muito grande no começo, a gente não dá o arranque. Então, eu aproveito que o paciente chega empolgado, assim, olha, vamos lá, dois mesinhos radical. Radical tem que fazer exatamente o que o nutre falar para ti. Os cinco pacientes hoje foram esse caso aí. E eu, e aí eu tenho uma segurança que é uma coisa boa, de experiência minha, eu falo assim, olha, se fizer isso, tu pode ter certeza que a chance de resolver o teu problema sobe mais de 50%. Doutor, mas nunca melhoraram o meu problema, eu estou há 20 anos sentindo assim. Então, vamos lá. Nunca ninguém fez o que deveria fazer, porque é a causa, né? Só os efeitos, só os efeitos, só os efeitos, a gente não consegue dar causa. Então, o Márcio brinca, o Márcio já tem meia idade, né? Mas fala assim, porra, já fiz 500 cursos de pós-graduação. E igual essa que eu estou fazendo na clínica aqui, nunca fiz. Que é a parte prática. Muito se lê, muito agora, quem que doença crônica procura um nutricionista? São raros, né? Então, o nutricionista, por mais que ele estude, não tem oportunidade de trabalhar em conjunto com o médico e vivenciar na prática o que ele está tratando, gerenciando, silenciando essas doenças, né? Então, é muito legal, muito diferente. E o meu gosto é que todos os nutricionistas que são preparados para isso consigam resolver, né? E receber esses pacientes, porque são eles que podem ter um poder maior de resolver esses casos. É, e esse, vamos dizer, esse sprint inicial do tratamento, se o cara segue e ele consegue ter sucesso, nossa, motivação multiplica por 10, né? Lá em cima, né? Eu conto com isso, né, Vitão? Eu tenho que contar com isso, com a motivação dele. É, que são esses, em inglês tem, né? Porque é quick wins, né? Aquelas vitórias no curto prazo que o cara aí se motiva para o resto do projeto. É isso, tem isso. Ó, eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas, né? Porque já está uns 10 minutos para a gente acabar essa live, o papo está super bom. Eu sabia que não ia faltar assunto, né? conversar com você hoje. Pode perguntar o que vocês fizeram aí. Olha só, tem muita gente me perguntando aqui, tem várias perguntas, mas uma pergunta que fizeram aqui acho que umas duas vezes sobre se você tem algum tipo de dieta que você acha mais eficiente, tipo, dieta do tipo sanguíneo, low carb, que tipo de dieta que você fala assim, ah, essa dieta aqui é mais fácil da pessoa aderir e mais eficiente, não que seja o único, porque como você já falou aqui, cada paciente é um, tem algum tipo de restrição, outros não, mas tem alguma que você fala, essa daqui foi a mais eficiente, que a gente coloca em prática e as pessoas aderem mais. Eu acho que em termos de adesão, adesão, todas as dietas são difíceis, tá? Porque o problema não é aderir à dieta, o problema é mantê-la depois. O que acontece aqui no Brasil, né? Dá quatro meses e o paciente segue, no quinto mês ele tem o Natal, ele tem as férias do filho, ele tem lá o casamento, o carnaval, sempre tem alguma desculpa. E aí nessa desculpa a coisa desesculhamba totalmente, né? Tipo a pandemia agora, né? E tudo é depois das datas, né? Depois das datas, depois do Natal. Gente, nessa pandemia eu falei que parecia que o mundo ia acabar, né? O povo tava comendo sem freio, assim, achando que não ia voltar mais nada ao normal. É, mas é impressionante, sabe? Então, dentro das estratégias nutricionais, eu acho que é aquela mais fácil de fazer. Porque não é uma comida tão inacessível assim, né? E até com mais estudos, inclusive, né? Que pode melhorar tudo. Todas as condições inflamatórias podem ser melhoradas, não 100%, porque às vezes tem que encaixar mais as peças. Mas sim, eu tô comendo a low carb, né? Não tenho dúvida disso, porque a low carb, assim, o que eu acharia interessante? Se fosse uma low carb com um pouco mais de variedade em tipos de gordura, eu gostaria mais, tá? Sonho que fosse desse jeito. Ou seja, não exagerar muito em carne vermelha. Não acho ruim em carne vermelha, não é esse o ponto. O ponto é que a carne vermelha, ela carrega determinados tipos de gordura, o peixe, outros, o porco, outros. Então, se pudesse maneirar um pouco nesses excessos que acontecem, quem vai pra low carb de muita, só a carne vermelha e a carne vermelha, apesar de não ter nada, assim, grandes estudos mostrando que isso seria prejudicial, eu atendo à exceção, né? Então, na exceção, talvez aquilo em excesso possa ser algo um pouco ruim pra ele. É claro que nem se compara com o excesso de bolo, de pão, nem se compara, tá? Mas, e no mundo ideal, né, Ana? Porque como peixe fresco, pescado no mar, rico, enfim, é algo um pouco difícil em algumas regiões do Brasil, eu, na medida do possível, se fosse adaptar essa low carb, então, para uma low carb, pra quem tem condição um pouco mais mediterrânea, aí eu acho tranquilo. Por que low carb, Vitor? Porque eu acho que a grande maioria dos pacientes, eles exageram em carboidrato. Esse negócio de falar assim, ah, porque exagera em proteína. Cara, é um papo meio querer ficar em cima do muro, sabe? Pra agradar todo mundo. Tem muita gente que quer agradar as pessoas. Não, porque eu vejo muito no consultório que exagera em proteína. A proteína a pessoa come no almoço ou no jantar. A menos que coma um boi no almoço ou no jantar, o resto do dia vai ser rechado de quê? De farinha. Então, assim, é a farinha que é o problema de a maioria. A maioria exagera em farinha, isso não quer dizer que a gente pode sair comendo um boi, não é isso, né? Mas eu acredito... É mais diferente, né? É, eu acredito que essa linha seria a minha mão mais bacana de fazer um esterrâneo meio low carb. A gente chama de mediterrâneo modificado. Mas não é a mais fácil, porque tem lugares no Brasil a gente não encontra alguns produtos, então é o lugar que fica mais fácil de fazer. E vou te falar que agrada todas as doenças. Olha, você está recebendo muitos elogios aqui que você é um médico ótimo, que o povo te adotou. Deve ter uma... Isso. Estão tudo aqui, ó. Agradeço muito aí as pessoas, né? Também é o seguinte, né? Estou falando a coisa que as pessoas... Engraçado, vou puxar uma brincadeira aqui. Sabe que lá na odontologia, eu há anos, estou falando há uns 8 anos, eu era odiado pelos dentistas também, né? Por quê? Porque eu falava que a pela merda do fluoro trazia consequências à tireoide. Eu não falava que fazia mal para a boca. Faz bem para a boca. O problema é que arrebenta a tireoide. E se arrebenta a tireoide, arrebenta o corpo todo. Tá, aí eu era odiado. Por quê? Por que está se metendo na minha área? Eu falei, olha, o dia que me trouxer um artigo falando que o fluoro é safe para a tireoide, está tudo ok, eu vou aplaudir. O problema é que tem vários artigos mostrando que não é seguro para a tireoide. Não, porque meu professor nunca era um artigo, né? Sempre o professor. Porque aquele professor, eu ia ver, eles sempre referenciavam um cara, que era um cara patrocinado pela Colgate lá. Aí, depois de um tempo, como os dentistas também passaram a fazer algumas coisas que supostamente eram de médicos, eu nem escuto esse tipo de coisa, acho que cada um sabe fazer o que sabe fazer e está tudo certo. Eu não fico preocupado se o dentista está fazendo algo que eu faço, eu fico preocupado com o que eu faço, já é muito. Cada um não sabe o que faz, né? Aí, comecei a ser adorado por boa parte da odontologia. Por quê? Porque eu falei que eu não me importo com isso e eu acho que o médico tem que parar de se importar com o que o dentista faz. Porque esse papo furado do médico, não, eu não me importo com o dentista, eu não me importo com o paciente que pode ser danificado. Ah, papo furado, você está preocupado com o bolso. Vamos falar a verdade, isso é real, é disputa de mercado. Eu não estou questionando se ele eticamente está certo ou errado, eu não me meto nesse tipo de coisa. Não faz sentido, não vai mudar. Se o paciente gostou do resultado do dentista, ele vai no dentista. Se ele gostou do resultado do terapeuta, se ele gostou do resultado do João de Deus, ele vai no João de Deus. E quantos, a gente não sabe, que saíram de lá curados? Por efeito placebo, não sei por fé, seja lá o que for, não cabe a eu ficar enchendo o saco, não faça isso. Mas eu estou me sentindo bem, Vitor, eu estou muito bem, melhor do que tu. Às vezes é isso. Então, eu passei por uma época que eu fui odiado, daí passei a cenourada, porque eu dou apoio para cada um fazer o que acha que deve fazer, que se sente seguro por fazer e que pague pelos seus erros. assim como na nutrição. Tem muitos me apaudindo hoje. Basta amanhã eu falar um post falando que o ovo faz bem e que colesterol é um problema, que às vezes já basta uma pessoa ser tão flexível e ter começado a me atacar. E vocês devem sofrer isso nesse mercado também, eu sei que já sofreram disso. O produto é ótimo, é top, mas daqui a pouquinho alguém inventou lá que, ah, não, aquele componente lá, ah, então, esse é de amamento. Não, peraí, que boa história. É ruim lidar com isso, né, cara? Você está em um mercado onde as pessoas são voláteis e essa volatilidade em ser volátil é muito ruim porque a pessoa não tem uma opinião própria. Ela depende do que os outros vão ficar influenciando o tempo todo, né? Se manter nesse mercado da saúde, da habilidade, é muito interessante, até pela briga entre os próprios concorrentes, que às vezes é uma briga feia de ver, né? É, o Vitor pode falar mais, né? sobre isso. Hoje está mais respeitado. Ah, assim, a gente... Muita mentira, né? Muita mentira, muita gente volátil, muita gente que acredita... É, aquilo que você falou, eu acho que aquilo que você falou no início, né, dos nossos produtos, dos rótulos e tudo mais, eu acho que assim, eu acho que a gente não sofre tantos ataques, eu acho que pela forma que a gente se posicionou desde o início. Sim. que foi... No início eu acho que a gente apanhou um pouquinho mais, assim, né? Porque esse posicionamento nosso de manter o rótulo limpo, né? De você ter todas as informações ali e tal, eu acho que pode ter incomodado um pouco, mas pra nós o que importa mesmo é a confiança que vocês, né? Os prescritores, tanto médico quanto nutricionista, até outros profissionais de saúde e o principal cliente, confia muito no nosso produto. Então, eu acho que isso daí, no início, que nem você falou do teu início, né? O início sempre é que você vai quebrando paradigmas ali, mas depois eu acho que ficou mais, é um pouco mais tranquilo, mas essa do rótulo limpo aí a gente inovou e deu um pouco esse trabalho. Eu lembro que no primeiro ano, claro, os médicos, os nutricionistas, os nutricionistas, os educadores físicos que já conheciam a Essente, a Pharma, quando a gente lançou a Essente, a Nutrition, já confiavam e acreditavam e viram que o produto era legal. Mas o varejista, as lojas, que é o canal principal que eu atendo, os revendedores, lojas de produtos naturais, os suplementos, eles não entendiam muito qual era a nossa proposta, porque realmente o paradigma do suplemento era o potão de dois quilos, de três quilos, aquela coisa mais voltada para a performance. Eu lembro quando a gente lançou o Waker, uma latinha, mas isso aí não vai vender, isso aí é só para a mulher, ou seja, o cara, e aqui é um produto que parece um achocolatado, o Cacau Bay, o Imuno, os nossos Ways, mas ao longo do tempo, acho que ali depois de dois ou três anos, quando a marca começou a ganhar corpo, virou um paradigma novo, então virou uma categoria nova de suplemento, a suplementação funcional, a suplementação clean label, etc. a gente conseguiu trilhar esse caminho novo aí, aí hoje a gente olha para trás, muito legal ver que não só nós, todas as marcas que hoje fazem parte desse mercado, a gente conquistou um consumidor que na época consumia esses suplementos importados, então o suplemento nacional hoje é visto pelo público A, público de, que é o que ia para o exterior comprar suplementos, hoje ele compra uma marca nacional e confia um monte e um monte de gente ainda acha que a marca é internacional, a gente vende na Europa, a gente vende nos Estados Unidos, mas pelo rótulo, pelas palavras em inglês, ah, é do Brasil? O pessoal não entende muitas vezes que é, que é daqui. Mas eu acho bacana a gente ter conseguido ter a qualidade da produto Essentio hoje aqui no Brasil onde todo mundo pode ter acesso. Sem dúvida. Porque você usava alguns produtos importados, eu lembro que no começo quando a gente conversava, você falava de alguns produtos que só comprava, fora. E aí quando a gente lançou, você passou a usar o Essentio Augusto. Eu lembro que no início você falava, ah, esse daqui eu não encontrava aqui. Não, é bom demais. É muito bom ter esse disponível aqui e mais engraçado ainda, eu acho que foi o Fábio, o padre Fábio que estava falando contigo, né, Ana, que estava na Europa e viu. Então, é legal. Cara, legal demais, né? Você entrou na live no final. Eu entrei, entrei. E o, bom, o padre foi um que eu apresentei a marca de vocês. Eu falei, cara, você precisa no teu dia a dia, naquela correria de viagem dele para show, eu falei, cara, tu tem que ter umas coisas boas, saudáveis e que tu leve para cima e para baixo para facilitar a tua vida, cara. Dó, eu tenho um mas eu, ele gosta de paladar também, né? Adoro, é doce. Então, ele tinha uma coisa, né? Porque o produto saudável não era gostoso. Aí, apresentei. Bom, ele viciou, os negócios de vocês. Não, ele consome muito e quando ele prova um produto novo, ele fala, dá para mandar um container para o Boruto Santos? Eu dou muita desastre. Cara, é muito engraçado. ele viciou no negócio. Eu lembro de um dos primeiros lá em semana que ele tinha comprado, que ele tinha comprado, não, que a gente tinha mandado para ele, né? Aí, eu lembro que eu fiz uma lista para vocês, né? Falei assim, ó, eu acho que ele vai gostar disso, disso, daquilo, já conheço o paladar e tal. aí foi. Um pouquinho de tempo depois estava num show, eu estava junto lá. Ah, eu lembro, no Rio Grande do Sul. Gramado. Ele mandou uma foto. Ele mandou uma foto. A gente mandou uma foto com esse cara, estou conseguindo fazer um fato. e eu falei, estou conseguindo fazer um fato para consumir avocado com whey depois de um show e adorar. Eu lembro disso. Cara, e foi muito bom, né? E foi para você ver como facilita a vida das pessoas, né? Cara, você tem um suplemento de boa qualidade. E como é legal de nós, eu trabalho na Europa também, né? E eu enxergar lá na maior rede social. Ah, você está vendo lá em Portugal, né? A maior rede para o supermercado lá. Vocês têm não tem produto lá dentro, cara. Não só isso, né? É um negócio em inglês, né? E conhecido. E os portugueses, os clientes meus lá, conhecem e gostam do produto. Então, é um produto gostoso. Mas isso, voltemos aqui, inclusive, a história da nutrição, né? O produto de vocês é um aliado e segue os preceitos da nutrição funcional. é nutrição funcional, os ingredientes funcionais. Aí foi a nutrição funcional que mudou o Brasil, mudou a história da saúde no Brasil, sem dúvida alguma. É, e somos super agradecidos da nutrição funcional no Brasil, porque assim, nos acompanha desde o início da Essential e a gente agradece por muitos, muito... Adoro as coisas de vocês também. Ah, oi, Camila! Não parta nada, né? Ela usou tudo. Essa é a minha maior fã aí, ó, dos produtos. Ela adora também. Super informa. Ah, só falta isso. Tá, ela tá. Ela tá muito... Já vi aí os teus treinos aí, olha. É, tá aí, ó, tá vendo? Tá inteirinha lá, ó. Doutor, eu acho que a gente tá chegando no final aqui, é. Quero fazer mais uma pergunta? Escolha uma pergunta boa aí, pode fazer, que a gente fecha aí com uma pergunta bacana pra homenagear esse... o dia, pra quem não sabe, entrou depois aqui, nós estamos aqui numa live, nesse dia tão especial, que é o dia do nutricionista. comemorando aqui e enaltecendo merecidamente a profissão de nutricionistas. Eu brinco que eu sou nutricionista, um nutricionista, quem é que é? Que é uma pessoa frustrada. Frustrada. É um nutricionista frustrada, é, porque eu amo estudar sobre a ciência dos alimentos. Eu amo, simplesmente, sempre, desde que isso mudou a minha vida, eu passei a estudar incessantemente, e eu passei a admirar muito o poder da nutrição. Ah, no teu dia a dia e na tua rede social, puta, boa parte dos posts, se não se bobear, a maioria é de alimentação e de nutrição, né? Exatamente. E às vezes eu faço esse tipo de post, cara, até pra fugir de polêmica, de ficar, ó, vou falar de metabolismo, sempre vai vir um chato incomodar, e nutrição parece ser um campo um pouco mais tranquilo, assim, hoje em dia, já não, tu falar de uma coisa, já não assusta tanto as pessoas, mesmo que no passado, falar que o leite não era essencial como uma fonte de cálcio, parece que tu, tu criava um movimento hater contra ti, que é uma coisa absurda, como assim? Eu sempre me senti bem com o leite, mas tudo bem, tu pode até se sentir bem, mas isso não é essencial à tua saúde, se você quiser tomar, né, bola pra frente, e hoje isso já não assusta mais as pessoas tanto, né, tanta informação, tantas informações de qualidade que a gente vem, que um monte de profissional de saúde vem vinculando aqui sobre alimentação saudável nas redes sociais. É, perguntaram um pouco o que que você usa, eu ouvi uma pergunta ali perguntando quais que os nutricionistas da tua clínica orientam, se a pessoa opta pelo veganismo, que tipo de proteína que vocês indicam mais, que, assim, você não é vegano, né, gosta do mundo churrasco, o gaúcho, eu sei, e se um paciente, ele é o vegano, ele opta, né, em ter uma dieta com a proteína vegetal, qual que é a escolha de vocês? Então, assim, ó, eu sou partidário, assim, respeitar a opção de cada um, deixando claro que dá pra ser saudável sendo vegano, vegetariano, onívoro, ou até carnívoro, depende do caso, então tem pessoas que não podem ser veganas, tem pessoas que não podem ser onívoras, simples assim, principalmente quando a gente fala de doenças crônicas, a gente precisa seguir alguns passos, mas, quando a pessoa é vegetariana, eu prefiro que ela ingira whey, se ela for vegetariana, ou seja, ovo lácteo, né, porque ela não fica ingerindo tanto produto lácteo, mas que ela ingira whey, porque ali eu tenho um aminograma, né, a qualidade dos aminoácidos diverge um pouco daquela alimentação bastante vegetal dela, e eu acho que aí compõe melhor os aminoácidos que ela vai ingerir ao longo do dia, que são os constituintes das proteínas pra quem não é da área da saúde. Quando a pessoa é vegana, vegana, e ela, então ela tem essa restrição, né, de não consumir nenhum produto de origem vegetal, animal, abaixa um pouquinho o volume, né, senão fica do eco aqui. Aí, deixa eu pegar alguma coisa que eu gosto aqui. Tu tem? Ah, tá aqui, ó. Mas esse é o vegetal, né? É. Aqui, ó. É uma ótima opção. A Camila, vocês pagaram ela, né, Ana? É amizade. Somos muito amizade. Logística já tá. É o que ela tá fazendo mesmo. Ela gosta. Ela deu um jogo pra você. Ana, eu sou viciada, em tudo. Eu não consigo viver sem essência. eu falei que o chocolate quente dela todo dia. É. Leitinho de coco, né, mas... Ele não gostou muito. Não gostou? Não é com o meu. Não faz nada. Eu vi. Eu vi o sem essência. Pode, olha. Leitinho de coco aqui, com o chocoquiz que ela colocou. Chocoquiz, você tá querendo? Não, eu adoro. Chocoquiz, chocoquiz, chocoquiz. Essa aqui é a chocolatada. Ela bota um pouco do imuno whey, que ela gosta bastante aqui. De noite, pra quem não conhece, essa aqui é uma excelente forma de ajudar na imunidade. Agora já dá pra falar, né? Antigamente, se a gente falasse, há dois meses atrás, propaganda, entendeu? E o sabor do imuno whey é assim, é imoral. Imoral. Cara, sensacional. Aí, esse aqui é uma das formas, parece que a gente combinou, Mas não combinamos, nossos armários são cheios mesmo. Isso aqui, ó, é uma outra forma de suplementar ou complementar uma proteína vegetal. Aqui, ó. Então, o que a gente olha, ensinar pras pessoas, quando a gente olha pras proteínas animais ou vegetais? Primeiro, de onde elas vêm? Aqui é a proteína do arroz hidrolisado, ou seja, tirou do arroz, já não é mais o arroz, nós estamos falando da proteína, do arroz, que é uma proteína muito boa, de ervilha, que é melhor ainda, porque a gente tem uma proteína na ervilha, que aliás, pra quem é vegetariano, a ervilha é uma grande fonte de proteica, proteína de girassol, e a gente tem várias outras coisinhas aqui. Ó, algumas vitaminas do complexo B, o retinó, a vitamina B5, a vitamina A, tipos diferentes de vitamina A, o cobre, aí a gente tem silício, tem um monte de coisa aqui, tem inclusive essa charomite, que é uma levedura. Aí aqui, a gente tem o que que se acrescentou, né? Ó, glutamina, cistina, glicina e beta-glucana. Então, aqui, o que a gente viu aqui atrás, são aminoácidos que constituem e são precursores de glutationa, que é o principal antioxidante do nosso corpo. Então, a gente olha ingredientes e a gente olha lá o quanto que tem de cada coisa. Então, lá, proteínas, 22 gramas por porção, tem ácido oleico, ômega 9, tem polinsaturado, nós temos ômega 3 aqui, do ácido alfa-linolênico, tem ômega 6 do ácido linolênico. Então, a gente tem além da proteína, gordura de boa qualidade, fibras, minerais e vitaminas, e isso pode qualificar. Boa filma, vocês me pagam, tá? Por favor. Vou dar propaganda aqui. Mas é verdade, sabe? Eu vou falar que a gente combinou isso. Eu vou falar que a gente combinou, pega lá. de lançamento. Não, sabe o que é a realidade, né? Não sei que vocês sabem disso, vou explicar para o público. Mas para eles aprenderem a ler um pouquinho de onde vem, ver que tipo de adoçante tem, aqui, vai aparecer de onde é que vem adoçante, o que é adoça, aducarante, artificial, natural de estévia. Então, nós temos aqui uma, ao invés de sucralose, as porcarias, a estévia. Esse aqui, por acaso, não tem xilitol, então não estende muito a barriga de quem está com intestino desbiótico. E o bacana dessas fontes proteicas aqui, né, porque realmente uma pessoa que tem uma opção vegana, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ela bater a quantidade de proteína diária, não em função do alimento ser mais difícil, mas é que em alguns momentos, se ela estiver na rua, ela vai ficar pega desprevenida, vai ficar muito difícil ela não preparar direitinho, porque não tem esses ali, os restaurantes que estão ligados nessa importância de ter alguma fonte proteica que vem geralmente dos feijões. Então, poxa, eu tenho, aliás, tem um nutricionista que trabalha comigo lá em Portugal, que é o Tom Tom, né? Ele é vegano, distrito, tipo assim, eu não tenho cara que é mais limitado na alimentação que ele. Ele, se não tiver, ele chega no restaurante que é da vergonha de Santa Coelha, porque ele explica mil vezes, não pode encostar algo animal. E não é porque ele está preservando só os animais, é porque ele se acostumou à alimentação dele assim. Não sente bem se não for desse jeito. Ele anda o tempo todo com essas coisas aqui, mas o tempo todo, nem o Weyer toma, o tempo todo junto com ele, para bater a meta diária. Então, pô, facilita demais, principalmente para o vegano, ter uma fonte de proteína assim facilita demais. Muito legal. E assim, isso que você fez agora com o Rótulo, a gente estava dando risada porque parece que a gente combinou, mas como eu te acompanho, deve ter muita gente aqui que te acompanha, eu assisto os teus stories, você faz isso direto e eu acho legal, porque assim, já me deu, eu acabei conhecendo produtos através dos teus stories, assim, às vezes você mostra e eu começo a assistir e eu entendo um pouco mais de produtos que eu não conhecia. Então, eu acho que é isso bom. Tudo que é bom tem que ser passado para frente, né? A tua alimentação também, né, doutor? A tua alimentação, você mostra muito a alimentação de vocês e o quanto que é saudável, assim? É, eu mostro mesmo. Eu só não mostro tantas de final de semana das escorregadas violentes. que você é um churrasco, né? Ó, aqui a barrinha recém-comida que eu levei para viajar. Olá. Fui para Caxias, para a Serra do Rio Grande do Sul. Parece brincadeira, mas está combinando, mas não é. Aí, está aqui o restinho que sobrou, levei na viagem, cara. Pô, estava com uma baita de uma fome na viagem e ia parar no posto de gasolina e ia sobrar o quê? Pastel de posto de gasolina. Boa, beleza. Deve ser de passagem. Salva a vida esses snacks de gasolina. Pô, assim, tu quer não te pegar desprevenido, né? Então, essas são as facilidades que as pessoas não entendem. Para que produto? Ué, simplesmente porque muitas vezes você não vai ter o alimento saudável e você tem um produto de 100% de qualidade. E aí, você não cai em tentação, né? O principal é não cair na tentação. Eu vim em aeroporto, direto, você tem um sachê de whey e tal, você bate ali e você acaba não comendo uma porcaria. É, é estar preparado, né? Então, mesmo, e é o que eu digo para as pessoas, mesmo que vá comer a porcaria, tá no aeroporto, puta, vou comer aquela esfirra lá. Cara, bota um whey junto. A gente, você está qualificando a alimentação, né? Que ali vai estar um bolo de carboidrato, não sei o quê, tu vai botar uma prodinha de qualidade. Ou não, o whey, toma uma barrinha junto, ou leva sei lá o quê junto, né? Mas facilita demais. E como realmente a proteína é o macronutriente mais difícil da gente conseguir encontrar nessas quebras, nesses momentos de quebras, assim, então, poxa, ter algo com proteína ajuda, né? Obrigado. Quer me oferecer o negócio? Ficou pronto? Ficou pronto? Ficou pronto. Vai aí. Camila, é delicioso, eu também faço, adoro. O cheiro está violento. Então, vamos trocar mais um tempinho as Camila depois. tá muito frio aí, doutor? Tá frio? Tá frio em Porto Alegre? Não, tá frio? Tá frio, tá frio. Vocês estão me chamando de doutor, vocês estão de sacanagem os dois, né? É o hábito, é o hábito. Ah, pá, eu tenho uma visão mais formal. Tudo bem, tudo certo, tudo certo. Eu entendi que tem que ser mais formal aqui, porque vocês estão falando da empresa e tal. É, mas eu não sabia que eu ia ser. A gente se encontra há tantos anos em congressos e tudo mais, dá tanta risada junto. nos meus cursos também. Cara, eu tô brincando que não tem como chamar. Tipo eu e Cuiabá. Ele e Cuiabá, né? Carregando as cartas e Cuiabá. Que incrível, cara, eu lembro daquele calor desgraçado. pra conversar com você. As cartas sobraram tudo pra mim. Eu falei pra ele, você não conhecia ele direito, eu era mais amiga dele, eu fiquei lá conversando ele, cara, vendo as cartas, bravo, bravo, bravo. Aquela camisa, aquelas 50 pizzas embaixo do braço. Eu lembro que você falou que você ficou bravo, nem assim. Eu falei, você falou, você foi super grosseiro com o médico. Como é que foi almoçar e soltado? Eu não vou almoçar molhado. Eu lembro, hein? Tu vê, né, Rita? Quem olha o sucesso depois, esse cara bonitão, rico, bem sucedido, com a namorada que tá do lado aí que eu já tô sabendo. A namorada tá assistindo. A namorada tá online. Ah, tá online? Tá online. Eu sei que ela deve estar assistindo aí, eu pensei que ela estivesse junto aí. Mas não vê o pão que o diabo amassou que o cara já comeu, não é mesmo, Ana? Já viajou bastante comigo, a gente já viajou a dupla aqui, ó. Ah, já rodamos bem. Já foram por umas ruins, né? Eu até com saudade que não tem congresso mais esse ano. Não, esse ano não tem mais nenhum evento. Putz, ano que vem a gente tira uma atrasa de um congresso tá com boas risadas juntas. Todos. Ó a Camila aqui, ó. Vocês pagaram ela, né? Porque ela veio aqui pegar o ômega do meu lado. Gosta da marca. Vem pegar do meu lado. Tá bom. Tá pegando mais coisa, né? Bom, 5 gramas de ômega deve dar o quê? Umas 10 cápsulas? 8? Não, tomou 8 cápsulas. 8 cápsulas. Mas eu vou te falar, ela tá mais famosa na rede social que você, hein? Eu tô sabendo, a adesão dela é não acreditável. A visibilidade nos stories é a mesma que é minha. Como é que todo mundo segue ela, vê ela. É. Já atropelou. Já atropelou. É. Perdi, né? Criei um monstro. Dessas 8 gramas, então, eu tomo também o Crio, né? O Crio. É, eu tomo os 2 também. Eu tomo o ômega e o Crio. Eu sou fã do Crio, né? Eu sou fã do Crio, né? E o DHA, ele tem mais concentração de poli-saturado, né? Então, a cápsula de vaso de DHA aqui, que eu já me trouxe, já me trouxe o do Crio também, né? Tá. A DHA é mais concentrada, né? A linha completa, né? É, é. Ah, isso aqui eu não vivo sem isso, né? E tem gente que fala, ah, porque cadê o estudo? Tá cheio de estudo, cara. Mostrando tudo de melhor, de bom e de melhor, as pessoas não dão o braço pra você. Impressionante. Ah, me trouxe outro produto. Esse aqui, esse aqui, esse eu vou te falar uma coisa. Vocês acertaram em cheio, esse aqui. Vocês vão se lançar esse aqui? Vocês lançaram esse aqui? Ah, conhece o que é bom. Não, é. O doutor, conhece o que é dessa. O Túlio, que é um cardiologista, que é chefe de um serviço de residência, professor, chefe de um serviço de CTI. O Túlio é um cardiologista que é um parceiro meu, sabe? Amigo meu há muito tempo. E hoje a gente tem um curso que chama Cardiologia Metabólica Funcional, que abre e fecha a turma, tá? Antes de vocês lançar, quando vocês lançaram só a ideia do produto mesmo, tinha receio, espera, lançamento. Ele me mandou, assim, Vitão, cara, tu viu o produtaço que é esse ente, não sei o que, lançou. Porra, esse aí até eu seria garoto propaganda, baita produto e tal. E hoje, até é incrível. Eu compartilhei com o nosso grupo de alunos lá um artigo de revisão sistemática sobre o uso de coenzima Q10, melhorando e desfecho os caros vasculares em diabéticos. Olha que legal. Coisa que a gente já usa há anos, e há anos todo mundo criticando, que isso é bobagem, que é bobagem. A gente ainda tem um produto com ômega 3, que é preventivo, de doenças cardiovasculares, mais vitamina E, que também é antioxidante, preventivo de doenças cardiovasculares, mais coenzima Q10, que também é. Aqui vocês acertaram a mão violentamente, que baita produto. Ficou legal. É bacana isso, né? Cada ingrediente que está no produto tem uma função. Então, normalmente, você tem coenzima Q10 pura. A gente falou, o que a gente pode adicionar para ter uma função mais? Tanto que é um dos produtos das, que a gente chama de Enhanced Formulas, que são produtos com múltiplos benefícios. Não, e de onde vem a qualidade também, né? A Q10, a caneca, até porém. Não é uma Q10. A Q10 é a Q10 da empresa que vende, mais conceituada de Q10, de coenzima Q10. É bom demais ter uma empresa que nem vocês no Brasil. Vocês estão de parabéns. É muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado. Camila Dóris aqui também. Eu já lembrei de mostrar. A minha nobre. Nossa. A gente bota nos 5 vezes de manhã aqui que a gente faz. 5 vezes, eu também. Camila, vamos trocar as receitinhas depois. Vamos. Me ajuda ela, né? Eu vou mostrar aqui, meu. É, está com pouca coisa, viu? Pouca coisa. Está com pouca coisa. Com a playlist, com o pre-action. Pode ficar com certeza aí. Claro que ela pegou tudo agora aqui, cara. Porque estava tudo guardado no meu armário. Tem um... Eu escondo. Eu escondo os produtos de sempre. Eu escondo. Eu perdi não pegar. Agora vocês têm que vir visitar a gente um dia, conhecer a fábrica. Pois é. Deixa eu não ser injusto. Eu tenho um monte de coisa, gente. Olha o armário aqui. Também de outras empresas também tem. Um monte de coisa. Mas eu tenho um suporte bem grande de algumas coisas ali que fica meio evidente. Que não pode faltar, entendeu? É, o pão portão. O vanila é igual do vanila. E do que não pode faltar. Rapaz. Todo dia no açaí. Todo dia no açaí. Se faltar o sabor ficou louco. É. Eu adoro açaí de manhã batido com o açaí e botar esse whey aqui. E o açaí que a gente consome é aquele amargo, né? Não tem xarau, esgorado lá. Não tem nada. Então combinou o sabor com esse whey de baunilha aqui. Cara, não dá para faltar. Eu fico louco quando falta. Por isso que eu perco na frente. É, por isso que a Camila faz encomendas. Chega a 50 caixas. Agora a gente está no canal do Aé. Ela faz as encomendas aqui. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Camila, um beijo grande. Obrigada pelo apoio, pela confiança que vocês têm. Porque tudo isso que a gente falou aí parece que foi algo combinado, mas eu sei que vocês consomem. Eu acompanho. Quem acompanha sabe. Então eu sou super agradecida pela confiança de vocês, pelo tempo que você disponibilizou aí para poder estar conversando com a gente, para a gente matar um pouco de saudades também, né? Porque... É só assim, né? Pois é. Gente, eu agradeço vocês aí. E vou deixar por último de novo. Mas meus parabéns para o Dia Nutricionista, para todos que estão nos acompanhando aqui. Vocês que são nutricionistas, vocês vão partir pegar essa live, vão compartilhar com todo mundo que vocês conhecem, para que as pessoas entendam do valor que vocês têm, vocês nutricionistas, desse valor imensurável que vocês têm e o quanto devem, então, se preocupar não só mais em fazer dieta, para emagrecimento, que também é importante, mas se aprofundar bastante nessas temáticas, né? De como é que vocês são bons nutricionistas para doenças cardiovasculares, para diabetes, para doenças autoimunes, para câncer e tal. Tem um campo muito vasto para vocês se fixarem somente em fazer plano nutricional de emagrecimento, sabe, gente? Então, parabéns. O céu é o limite para vocês. Onde mais se aprende e se estuda coisas novas é nesse campo e não no campo dos medicamentos. E sou muito grato à nutrição, principalmente à nutrição funcional, que mudou a minha vida, transformou a minha vida e que me fez entender, através da nutrição funcional, o quanto eu era limitado nas minhas ferramentas terapêuticas tradicionais da medicina. Que bom. Muito legal. Muito bom, Doutor. Doutor, faço minhas as palavras da Ana. Muitíssimo obrigado. Parabéns a todos os nutres. E essa semana, enfim, vamos ter outras lives aí muito, muito bacanas. E gostei. Ah, mas a estreia dele também, olha, é com quem? Com o amigo, né? Então, pode ser. Meu chará, meu chará está tudo certo. Ele ficou muito à vontade. Eu tinha que ter colocado ele como uma pessoa para ele ficar um pouco mais com vergonha. Foi bem, foi bem. Eu vi aqui a quantidade de... Se ele tivesse lido os comentários, ele não ia ficar tão assim, não estava à vontade assim, não. As mulheradas mandando aqui um monte de coração que só foi para ele. Para mim, não era. Olha lá. É, não, teve um problema, Vitão. Tu desviou a atenção, velho. Estamos com os assuntos tudo legal aqui. Aí entra um cara, um galã desse aí, Leona. Pô, não presta atenção no que a gente fala. Agora vocês assistam essa live de novo prestando atenção no que a gente fala. A namorada está ali, ó. Acabou de comentar. Eu conheço a tua irmã, viu, a Tana, né? A Tana, né? A irmã dela é a Sueli, né? Prima. A Prima, que é nutricionista. Que é nutricionista. É, mundo da nutrição aí. Olha lá, botou um olhinho ali. Ela te segue, então falar com vocês aí. Ela te segue, que ela gosta muito do teu trabalho. beijo, Tana. Ó, cuida aí desse cara aí, viu? Por favor. Meu parceiro aqui, meu charato. Tem que cuidar, é isso aí. É isso aí, é de perto. Doutor, um beijo grande. Sauliara e Camboriú, né? O cara, tá? Beijo pra vocês aí, gente. Beijo, Camila. Beijo. Tchau, Camila. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Um abração. Boa noite. Valeu. Tem coisa. Tchau. 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 Tchau.